Fala galera, Bulldog Games da área, trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês. E hoje meus amigos, eu vim falar sobre um produto que eu tenho o prazer de estar aqui mostrando para vocês. O QRD Maestro S3, um controle para você jogar jogos de luta do melhor jeito possível no seu Playstation 5, Playstation 4, Playstation 3 e PC. Tudo de forma nativa, vou mostrar aqui todos os detalhes, tudo que você precisa saber, pois eu estou apaixonado com o tal produto que me foi enviado pela QRD. E com certeza agora, as minhas jogatinas em jogos de luta, que é um dos maiores prazeres que eu tenho em minha vida, vão ser ainda melhores. Caso você queira saber a respeito disso tudo, já vai deixando aquele seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo para ninguém. Então bora lá! E bem meus amigos, conforme vocês podem ver, o produto já foi meio que aberto aqui, porque eu precisei dar uma olhada nesse pacote, pois ele foi aberto pela Receita Federal, porém não tive grandes problemas, né? Só foi abertinho ali para eles conferirem se estava tudo certo, com o envio e tudo mais. Então eu já abri aqui porque eu sabia que já havia sido aberto, né? Se trata de um Hitbox. Vamos aqui, sem muita enrolação, né? Mostrar o que é um Hitbox. Isso seria um Hitbox. Ó, temos aqui. Ele é um Wireless Fighting Gaming Controller. Ele vai funcionar para Playstation 5, Playstation 4, PCs e PS3 também. Ah, Ricardo, como que pode um produto funcionar para essas três plataformas? É muito simples, né? Ele vai funcionar através de Wireless para o PS3 e PS4 e também para os PCs. E ele vai ter, é claro, um adaptador para você conectá-lo, assim como os controles Razer, entre outros grandes controles Pro, para você, então, poder usar no PS5, né? A caixa é uma caixa premium, né? É um produto premium. Então vocês podem perceber aqui, ele vem muito bem embalado. Está aqui, né? Estou abrindo aqui para vocês. Vem num berço muito legal. Vou aqui retirar com todo cuidado do mundo. Depois eu mostro os outros itens, né? E aqui eu quero mostrar para vocês o Hitbox, né? Ó, esse seria o produto. Vamos ali, ó. O que ele vem? Ele vem com 4, 8, 11, 12 botões para você poder jogar. Maravilhoso. Ele vem aqui ainda com os botões que são utilizados como L3, R3, Turbo, Share e Option, no caso Start. Maravilhoso? Aqui vocês podem perceber, ele é wireless, ele não tem fio, porém, você pode conectá-lo tranquilamente por uma porta USB-C para carregamento. Muito bacana até o momento, né? E ele vai funcionar, conforme eu disse, né? Para todos os consoles da família Playstation. Isso daí, para mim, é fenomenal. O que mais vai vir nessa caixa? Temos esses dois itens aqui, né? Exemplo, isso daqui seria um item que você vai adicionar no seu Hitbox, para caso você queira utilizar a Hitbox para jogar jogos de luta no seu celular, né? Você acopla ele aqui em cima, e aí você coloca o seu celular aqui, e aí você pode jogar um jogo de celular de luta, porque eu não conheço muitos, mas provavelmente devem ter vários, no seu celular. E aqui, você tem um cabo USB-C de metragem bem longa, tá? Vou abrir também para mostrar para vocês. Tá aqui, é um cabo USB-C de excelente qualidade, com uma metragem muito, muito longa, inclusive bem maior que a do Playstation 5, tá ok? Beleza. Vocês devem estar se perguntando, pô, cara, mas você não falou que tinha um adaptador para o PS5? Vamos lá, ó. São várias coisinhas extras que vêm aqui nesse pacotão, ó. Você tem aqui o adaptador para o PS5, conforme eu havia dito, né? Vou abrir aqui desse lado. Esse daqui é o adaptador para o PS5. Para que ele funcione perfeitamente no PS5, porque se você conectar ele sem isso daqui, ele vai funcionar somente em jogos de PS4. Então vem com esse adaptador aqui, ó, percebam. Para que dessa forma vocês possam conectar ele na porta traseira do PS5 e ele vai continuar funcionando perfeitamente. E ele vem também com esse outro upgrade aqui que eu achei bem legal por parte da QRD de enviá-lo, que são o quê? Botões de diferentes cores para você personalizar o seu manche. Olha aqui, ó. Pode colocar verdinhos, azuis, vermelhos. Personaliza ele da forma que você quiser. É bem fácil, né? Você retira assim, ó, show. E coloca um outro. Pá. Aqui, exemplo. Entendeu? Vou deixar esse vermelhinho aqui no lugar. Vai ficar bonito, ó. Pronto. Vermelho. Entendeu? Eu quero esse vermelho. O resto tudo preto. Se eu quiser todos vermelhos, todos pretos, todos azuis, eu decido da forma que eu quiser. Entendeu? Então é uma coisa bem legal que veio com todos os botões adaptáveis. Agora, vocês devem estar se perguntando. Pô, Kádia, adorei. Achei o máximo. Mas agora eu quero ver ele em ação. Você jogando um game de luta com ele. E eu vou mostrar para vocês também. Porque isso é o mais legal, né? Então, PC. Bom, eu ainda estou aqui com controle, no caso, moderno, né? O que ainda dificultou mais a minha vida aqui ainda. Aqui eu pulo. Aqui eu abaixo. Aqui eu vou para trás. Aqui eu vou para frente. Sai rápido de um ataque. Entra para cima. Beleza, ó. Aqui, no caso, a gente tem alguns botões que vão acelerar a nossa vida. Ó, já tem o combinho pronto aqui. Apertando só o botão, que seria o quadrado, né? Aqui. Soquinho fraco também. Esse aqui é o X, no caso. Desculpa, viu? Aqui, perceba que eu vou conseguir dar o Hadouk apertando apenas um botão. E aqui. Eu consigo dar o nosso querido. Buracão. O Tektekturui. Aqui eu dou um Shoryuki. Facinho. E aqui, um Hadouk, né? Perceba que aqui a gente vai ter uma Apple Warp. Que é algo que a gente vai utilizar bastante na hora de pegar e conseguir capaz de um ataque. E aqui, eu dou o balãozinho. Show. Balãozinho. E o chutão quebra-costela aqui. É, fica bem mais fácil. Aqui no controle moderno, tá meio confuso pra mim, né? Mas, se você for pensar na hora que a pessoa estiver jogando no controle normal, vai ficar muito bom, né? Isso aqui é somente um testezinho, né? Que eu tô fazendo. Tô gostando bastante. E vamos testar aqui agora, pra gente ver, numa luta topzera, né? Vamos aqui, voltar à seleção de modos, né? Voltar à seleção de modos. Pra gente colocar aqui um versusinho, um versus um, pra poder mostrar pra vocês se eu vou me sair bem ou não, né? Um jogador somente. E vamos lá, ó. Escolher. Base aérea American. Eu vou de Ryuzera Damascenha. Traje, eu só tenho um aqui agora. Vamos colocar essa cor 2. E eu vou contra Minome Ezakuma, o brabo. Vamos ver como que eu vou me sair contra o pulmão Damascenha. Show demais. Isso tudo com o Ritbox, né? Vocês estão vendo aqui. Bacana. Show demais. Bora lá. Bacana. 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 Olha, topzera. Opa. Tá indo legal, hein? Tá saindo bacana. É claro. Todo tem contra a máquina, né, gente? Então, eu conto pro pai aí. Vai. Ixi, aqui tomei, hein? Tomei de novo. A facilidade de dar um Hadouken com o Bulcon. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Vamos só ficar no lance da canagem. Um botão, velho. Literalmente. Ganhamos o Wakuma nessa facilidade. É até maldade, né, guys? Vamos ser bem sinceros. Chega até a ser maldade, pô. Jogar esse jeito é delicinha. Vamos lá. Ah, brabão, hein? Ih, comeu outra. Toma aí, engole esse. Ai, toma aí um na cara, filhotão. Tomei de novo. Toma. Toma. Porra, tô adorando. Tô adorando jogar cheatbox. É claro, estar no controle moderno fica mais fácil ainda, né? Vamos aqui pra seleção de personagem. Vou pegar um outro personagem, inclusive. Vou selecionar o Akumon da Massa, que é um dos mais... Um dos most apelões, né? Traje fica. Vamos pegar aqui um cara. Trabo, vamos lá. Vamos com o personagem título, né? O Lucão da Massa aí. Vamos ver como vamos sair com o Lucão. Caras, mas bem legal jogar cheatbox, viu? Uma pegada totalmente diferente do que eu, pelo menos, estou acostumado, né? Vamos lá. Um arraduquinho brabo. Opa! 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 o bicho é bravo hein caramba um tontão um tontão um ratuqueiro aí bravo é mais rápido vamo ae bacana deu pra fazer umas coisinhas diferentes com o com a kuma né no caso vamo lá 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 Tá jogando no fácil, né Cardio? Eu sei, eu tô jogando no fácil, tipo assim Não que eu tenha escolhido o fácil, mas jogar contra o... A máquina é fácil, vamos dizer assim Toma, distraído Caramba, que ataque top esse que eu tentei aqui agora É tipo um tec, 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 turuquim, mas turuquim Gostei também Poxa, mano, esse bagulho aqui é muito legal Aprender a jogar com isso aqui vai ser muito top Vamos lá O tec, tec, tem turuquim, mas turuquim Vamos aqui de Ken, que é um dos jogadores favoritos também, né E vamos aqui com o... Gaeli, cara, nossa, eu sempre gostei muito do Gaeli também Vamos lá Se é o Ken mendigo, né Vamos ver como o Ken mendigo se porta aqui no jogo Vou pular essa partezinha aqui, vocês já viram bastante essas entraginhas É bem legal, mas cansei Temos que fazer isso, vamos lá Temos que fazer isso Espero que vocês estão prontos Eu não vou Faltar Aqui, a bocheira Como é isso? Como é isso? Como é isso? Como é isso? Tua 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 Opa, de novo Também sei dar uma, lá, legal, né Tua O legal é que eu estou apertando um monte de botão aqui tentando me habituar ao bagulho, tá ligado? Quer zonhadinha cabulosa? Ixi, jogou uma bomba aí. Ai, caramba! Como é isso? Como é isso? Tinha! Hadouken! 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 Ah, que bosta! Um especial atoa! Não consegui ganhar! Pronto! Chibata! Chibatei ele! Caras, no final das contas o produto da QRD ele é maravilhoso! E uma das melhores coisas que a gente tem para falar dele é realmente o preço, né? Por ele se tratar de um produto premium, ele tem um excelente preço aqui para a comunidade brasileira, né? Vou mostrar aqui para vocês rapidinho, né? Percebam aí! Ele com seu pacote maestro hoje, ele está custando R$ 1.153,00 direto do site da QRD. Porém, é claro, vocês vão ter a opção de também comprá-lo no AliExpress, né? E vocês, gente, podem comprar direto do AliExpress, né? Se trata de um produto premium, vocês compram no AliExpress e olha aqui! Ele está custando R$ 803,00 agora, nesse exato momento, mas perceba que coisa legal que vocês podem fazer aqui, ó! Veja, ele em breve, né? Ele nessa semana vai estar entrando em promoção e ele vai sair aí por R$ 691,00! Ele já vai estar com uma mega oferta, né? Um produto que você pode usar no seu PS5, no seu PS4, no seu PS3, no Switch, no Steam, no PC, no iOS, em qualquer lugar! Até no Xbox, né? Claro, ele vai ter um adaptador diferente para o Xbox! Perceba realmente que ele vem com o S3 e o PS5 Converter, né? Isso daí é maravilhoso! Então, isso daí, para mim, é o melhor produto que vocês podem comprar para fighting games, né? E é um hitbox que está na moda, cara! É realmente o melhor jeito de você jogar jogos de luta atualmente, os pros estão usando! Então, se o Pro está usando, não tem o que dizer, né? Como eu disse, está aqui, ó! O preço dele é, exatamente, ó! Perceba aí, rapidão! Ele custa R$ 803,00! Em breve, na Black Friday, agora, ele vai estar custando R$ 691,00! E, é claro, ele também vai ter a opção aí para você comprar também uns dongles para utilizar no Xbox e tudo mais! Vale muito a pena! Recomendo demais esse produto! Testei aqui para vocês, é muito divertido! É claro, é diferente para quem joga ainda no controle, no joystick, como eu sempre joguei jogos de luta! Mas dá para aprender, e eu acho que se aprender, vai ficar topzera! Tá beleza? Comentem aí se vocês curtiram esse produto, muito bacana! Está aí, né, meus amigos? O QRD Wireless Arcade Stick Controller, o melhor item para vocês utilizarem aí na sua jogatina, caso vocês sejam fãs de fighting games! E está num preço excelente, como eu disse, né? Se você quer ser o mestre de jogos de luta, essa daqui é a aposta que vocês têm que fazer! Comentem aí o que vocês acharam! Espero que tenham curtido esse vídeo! Os links vão estar aí na descrição e no primeiro comentário fixado! Já vai deixando aquele seu like! Se você ainda não é inscrito no canal, posto no link e se inscreve! E não esquece de clicar no sininho! Porque o YouTube não entrega um beijo para ninguém! Então falou dogging, aquele abraço e fui! Tchau! 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 Tchau!